Olá pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui pela Ilha de Clássicos. Meu nome é Englendor, vocês já me conhecem, esse é só o meu cabeçalho. No episódio de hoje eu tenho que arrumar matéria pra caralho, né, porque eu vou levar o Barreto comigo. E... Nós vamos falar sobre o spoiler, menos spoiler, de Final Fantasy VII, mas tudo no seu devido tempo. Esse episódio vai encompassar eles, tá? Só avisando. Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Aliás, eu acho que eu vou arrumar isso depois. É... Primeiro eu vou... Tenho que chegar na Bono Village. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Eu espero que sim. Eu legit espero que sim. Senão eu vou ter que dar uma volta numa navegação de cabotagem longa pra caramba. É... Não vai subir a corrente, né? Ou na verdade vai. Ok. Talvez não dê certo. Mas... Eu quero ir pra lá! Lucrécia! Não, não é esse spoiler. Embora esse seja razoavelmente importante mais tarde. Meu bugueio! Meu bugueio tá pra lá! Eu cortei essa parte porque em resumo, tudo que você tem que fazer é ir longe pra caramba. E eu ainda acho que eu estou no lugar errado. É bem provável. Vamos descobrir. Pronto, cheguei. E dando uma volta do caramba, que você pode ir tanto pela direita quanto pela esquerda, Você chega aonde você precisa ir. Bone Village! Né? Arpa Lunar, você tem algum lugar nesse chão? Nós podemos cavar pra você se quiser. Comece a cavar! Além da Arpa Lunar, o que mais você quer cavar? Arpa Lunar! Vou te emprestar alguns dos meus assistentes. Arpa Lunar, o que mais importante é achar a Arpa Lunar, o resto é foda-se. E é isso aí. Eu não sei mais ou menos onde está, é aqui. Ordenar uma busca. Alguém eventualmente vai achar essa porra, né? Que o mais importante é achar a Arpa Lunar, o resto é foda-se. E é isso aí. Eu não lembro se tinha que colocar explosivos, pelo menos o cara não falou nada. Eu já posicionei os assistentes, Fia. Já posicionei os assistentes. Ah! Tá bom, vai. Escava aqui também. Agora eu vou começar a posicionar a galera num lugar mega aleatório. Só pra dizer, olha, eu posicionei. Posso prosseguir? Por favor. Ah, é só colocar pronto. Eu posso ser meio burro às vezes. Pronto. Pressione X pra Z, eu tô na bomba. Então será feita a busca pelos tesouros. Vamos calcular os extremos e cavar. Tá bom. Comecem a cavar. Ok. É um bagulho meio troncho, mas enfim. Se eu fiz certo, Arpa Lunar tá aqui. Yes! Ótimo. Bora. Ah, mas olha isso, tesouros magníficos. Eu não ligo. Eu posso cheitar tesouros. Ah, mas tem uma coisa que eu ligo, na verdade. Uma coisa muito importante que eu vou ligar. Quanto de dinheiro eu tenho? Suficiente. Perfeito. Adoro essa quantidade de dinheiro. Arpa Lunar. Eu já consegui Arpa Lunar. Quero comprar alguma coisa. Me venda coisas. 5, 3 desse e tchau. 5, 3 desse e tchau. Mas Claudinho vai ficar com o Bracelete do Dragão. Porque diminui danos e o Claudinho tá sempre na porra da equipe. Bracelete de diamante e Bracelete de diamante. Eu posso colocar o de runa que vai dar mais efeito. Mas nem ligo. Sinceramente, não tem muito porquê, sabe? Então bora lá. Então, você precisa da Arpa Lunar pra poder passar dessa tela. Essa tela incrível, maravilhosa. Minha nossa. Onde já vimos elas antes? Ela, né? Não elas. Estou aí me referindo às telas. Mas é só a tela. Tá. Pega essa matéria cujata. Pega esse... Não, isso aqui é só um ponto na árvore. Que ele é completamente enganador. Seu pixel maldito enganador! Salafrário! E... Aqui não tem nada? Me lembra que não... Não, ali tem um baú mesmo. Uau, dá pra pegar. Ok. Eu achei que tinha absolutamente nada. Mas enfim, parece que eu estava errado de novo. Oh, não! Vou pular as batalhas porque Trine nada acontece feijoada, tá? Trine mata tudo e resolve. Ou better. Porque... Não, é magias quebradas. Como eu já falei muitas vezes. Mas enfim, anel de água recebido. Ótimo. Isso me permite absorver dano de água. É. Absorve ataques de água. Adição contra sap pequena. Fica com você, Tifa. Beleza. Agora sim a gente vai. Porque eu não preciso chegar muito longe. Eu só preciso chegar no local correto. Dora, controle e resolve. Depois eu manipulo essa galera. Aí eu ganhei uma Oi Poção. Pronto. Ó, minha nossa. O que será que é aquilo ali embaixo? Além, é claro, o caminho da serpente. Né? É, e nós chegamos no local místico e mágico. Uéu. Vamos lá. Vamos pegar alguns baús que tem aqui nessa área. Né? É, e eu acho que fazer uma vila na pedra não é uma coisa muito de nômade, sabe? Tem um baú. Tem uma fonte de magia. Tem uma cama. Você pode salvar o jogo. Salve o jogo. Aqui o Claudinho vai querer ficar com o crack de novo, eu acho. É isso. Não? Eu sei que dá pra ver alguma coisa nesse... Aê! Ai! Palavras dos anciões. Não adianta, eu não consigo entender. Ó, não! Ó, o que será que vai acontecer aqui? Minha nossa! Ainda não desçam essa parte. Não, na verdade desçam essa parte. Tem um baú ali. Eu quero! Ganância! Ganância! Bracelete Aurora! Tá, volto aqui pro meio. Volto toda essa sequência. E aqui à direita, antes de entrar ali naquela estrutura central. Se não me falha a memória. É bem aqui. Nessa casa concha que eu tenho aqui, né? Ou não? É numa próxima. Não, não. Aqui é só um baú. Tá. Descei em uma próxima casa concha. Porque corais. Porque o Dilúvio existiu, né? Acho que é isso que os anciões queriam dizer. Falha comigo, anciões! De novo? De fluxo de consciência. Seria isso as palavras dos anciões? Infelizmente eu não consigo entender. Eu não sou pago pra isso. Eu ainda não tenho... Eu ainda não fui jogado no... Something, something. É aqui. Eu achei. Tá. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Pego o lixê. Deixa eu equipar as matérias do Barreto. Parabéns, Barreto. Você foi promovido a healer. E summoner. É isso aí. Bora. Caralho! A gente encontrou umas camas! Ei, tem uma cama. Uma só. Vamos dormir todos juntinhos. Um em cima do outro. Vamos descansar aqui. Bora. Não, tem mais. Tem uma cama. Descansar? Sim, descansar. Eu sinto que... Claudinho, o que é? A Eris está aqui. O seu farofa também. O quê? O seu farofa? Mas como você sabe? Não é uma desculpa. Eu sinto na minha alma. Caralho, Claudinho. Você tem uma alma. Então é melhor levantar e trazer os seus preguiçosos. Certo. Vamos rápido encontrar a Eris. Vamos. Beleza. Tá todo mundo equipado da maneira que eu quero. Normalmente eu trairia o Cid aqui, mas eu prefiro trazer Tifa, Barreto junto com Claudinho pra, ok, ser a equipe principal, digamos assim. O resto, whatever. A equipe principal é Claudinho, a Eris, Tifa e Barreto. Então, na minha cabeça. O resto foi se agregando. Dois não tem nem por que estarem ali. Três. E o Cid foi só. Eu vou com vocês. Foda-se. Mas o drone tá ali porque sim. Ele nem deveria estar ali. E dois são opcionais. Então, é. Essa é a equipe principal mesmo. Se for ver bem. Tem alguma coisa aqui em cima? Tem! Tem uma matéria cometal. Caralho. Né? Não pode usar meteoro, mas pode usar comet. Porra. Porra, jogou. Né? Cometa meteoro. Ai, 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 ai. Ai. Mas se seu farófus usar a matéria negra, meteoro. O mundo vai acabar. Aham. E por que eu tenho comet disponível? Caralho. Um cometaino meteoro. É tudo aerolita. É tudo pedra. Meu cu, viu? Pelo menos ali tem o save point. E aqui volta. Yes, save point. E volta. Se quiser salvar, eu recomendo. Que é o que eu vou fazer. Na moral, vai ter batalha de chefe. Eu não quero reequipar as matérias do Barreto. Vai ser um episódio curto, gente. Esse vai. Esse eu prometo que vai. Tirando os filmes, vai. Ah, Eris. Pepecanator. Volte para a nossa equipe, Pepecanator. Ai. Eu vou ficar tão triste depois desse episódio. Claudinho pula muito torto. Meu Deus. Claudinho, caralho. Ai, ai. Deixa a cabeça. Filtro vermelho. Tá, eu que tenho que movimentar o Claudinho. Aperta X. Pega o espadão. Não. Não quero. Não quero. Eu não vou. Não me force a fazer isso. É só você apertar o X que vai. Você pode ficar movendo e tal. Fazendo movimento pélvico. Movimento é sexy. Movimento é sexy. Bota a mão lá na cintura. Movimento é sexy. Movimento é sexy. Você pode lutar o quanto você quiser. Burrice é única opção. Claudinho, para. O que você está me forçando a fazer? E ai, ceninhas que parecem ter vindo direto de Chrono Cross. Claudinho com o seu queixo de sorvete. Ah, esse também tinha, vai. Pois é. Ela morreu. Oi, não dá para usar o Fênix da Walexia? Não. Oi, gente. Chegamos no episódio que a Ares morre. Aresdice.com. Era um site de rentagem que estava ativo desde 2002 e faliu ou fechou as portas em 2021. Sim, isso existiu. O Wayback Machine está aí para comprovar. Existe um site de shantai disso. Aresdice.com. Esse é o spoiler, menos spoiler, de Final Fantasy VII. Eu tenho uma coisa muito importante para discutir a respeito disso. Que, quando eu joguei a primeira vez Final Fantasy VII, eu nunca liguei para spoiler. Nunca. Mas, esse nunca foi depois de um acontecimento. Então, não dá para dizer nunca. Tem suas ressalvas. Que é o seguinte. Tá, vai. Eu já explico. Eu vou ter a batalha de chefe para explicar isso. Olha, Ares. PPK Nature. Não, não pode ser verdade. Olha. Atravessou a barriga. Tudo bem. Perfurou os órgãos internos. Mas, não teve sangue. O que quer dizer que, ou a PPK Nature nunca tinha sangue e nunca estava viva para a gente conversa. Ou os devs não queriam fazer gore. Porque, qual era o problema? A Mortal Kombat tinha feito isso de boas. A menos que, isso não é Mortal Kombat, tio. É, mas... No Final Fantasy IV, você transformou dois moleques em pedra. Você fez um monge ser engolido por um titã. Você fez um velho morrer de exaustão a usar magia nuclear. Que, na verdade, era meteoro. Eles não tinham a última na época. No Final Fantasy V, vocês mataram o Galuf na força do ódio. Sabe? Então, é... Podia fazer sangue. Não tinha problema. Né? Ah, e detalhe. No Final Fantasy V, pelo menos, eles tentaram reviver o Galuf com tudo que podiam. Só que o Galuf falou. Não, eu exauri a minha vida. Eu fiz o que eu precisava. Foi uma morte justa. Aqui é só... Você não vai tentar nada, Claudinho. Não teve nem sangue. Dá pra fechar os ferimentos. Dá pra tentar resgatar. Não, não vai. Ah, por quê? Porque a Alice precisa morrer pelo roteiro. E porque ela, provavelmente, que essa é a única explicação que eu consigo dar de relevante, que eu já vou dar um pequeno spoiler. Aquela matéria que caiu é a matéria específica da Alice. É a matéria branca, digamos assim. Que é a contraparte da matéria negra. Se existe um meteoro que destrói tudo, tem que existir uma magia que para o meteoro que destrói tudo. Chamada Holy. E ela só pode ser usada em um período de graves consequências, em que o mundo está prestes a acabar, em que os anciões se reúnem, sejam eles o número que forem, pra poder parar o meteoro. Então, muito provavelmente, a única justificativa que eu consigo pensar séria, pra não reviver a Alice, não simplesmente jogar uma elixir goela abaixo dela e fazer ela voltar pra nossa party. Porque eu amo ela! É que ela gastou toda a força vital dela pra power up a Holy. Então, beleza, né? Ok, eu consigo aceitar isso muito a contragosto, mas enfim. Não se preocupe, logo a garota será parte da energia do planeta. E tudo isso seguirá para o norte, a terra prometida explorará por mim, além dos campos nevados. E lá eu me tornei um foda-se, cala a boca. Segundo a natureza e seu plano estúpido não significam nada. A Alice foi! Ela não irá mais falar, não irá rir, chorar, ficar puta na cara comigo, porque eu estraguei a peça de teatro. E quanto a nós, o que nós poderíamos fazer? O que eu faço com esse sofrimento? Meus dedos estão tremendo, minha boca está seca, meus olhos queimando. Parabéns, Claudinho, você descobriu que é ódio. Sabe por que você é fraco? Porque você não tem ódio. Agora ele tem. O que você está dizendo? Está tentando me dizer que agora você também tem sentimentos. É claro, o que você pensa que eu sou? Para de agir como se você estivesse sofrendo. Você não precisa agir como se estivesse furioso. Tipo, porque Claudinho você é. Tchau. Batalha de chefe. Olha lá. Cuidade inimiga, Big Guard. Limite, aerolíto, magia. Barreto morreu. Uau. Isso foi rápido. Mas também abriu com a Colang. É foda. Vai uma pena de Fênix, então. Luz azul, magia. E regenera. Para de dar a luz azul. Por favor. Não é legal. Não é legal. Ok. Eu vou dar mais uma Big Guard para o Barreto não morrer. No processo. Quem... Ah, tá. Ótimo. Sim, o Luz azul é uma magia de água. É bem maneiro. Invocar. Vamos mostrar neste episódio, porque eu odeio tanto invocações. Mas, Zoninho, por que você odeia tanto invocações? Por que demora um minuto para a porra da Bahamut? Só de animação. Enfim. O que eu tinha que falar. Eu nunca liguei muito para spoiler. Mesmo quando eu era moleque. Só que teve um momento que eu fiquei muito puto com spoiler. Foi julgando o Final Fantasy VII. Estava eu um belo dia julgando o Final Fantasy VII. E aí eu estava julgando de boa. Estava no que seria o equivalente ao episódio... 9, 10, digamos assim. E é isso que chega um filho da puta. E me pergunta. Oh, você já chegou na parte que a Ares morre? E eu só... Como assim? Não, Ares morre. Eu... Que? E ela era a minha healer. E a personagem que eu mais gostava. Porque eu fui muito com a personalidade e a cara dela. Aí eu... Então, ela morre. Por que você me falou isso? Seu grande arrombado. Ah, todo mundo sabe disso. Isso não é spoiler. Isso não é nada. Aham. Aí sim, eu repito a do Claudinho. E quanto aos meus sentimentos? E quanto à vontade que eu tenho de quebrar tua cara por estragar um jogo que já não estava bom pra mim? Por isso que eu não falei nada. Que a Ares morria. Isso é um dos segredos mais mal guardados do Final Fantasy VII. Admito. Porque, de fato, esse é um jogo de 25 anos. Não tem muito como você esconder algumas coisas ou alguns pontos-chave da história. A cujata me rola pra caralho. A cujata me rola pra caralho. Mas, putz. E como ando um roteiro, quiser discutir pontos importantes de história, etc e tal, como eu normalmente faço. Tipo, eu trago spoiler de outros lugares pra poder dar exemplos. Ou pra poder... E eu falo, olha, isso aqui não foi bom. Já fizeram melhor em tal instância. Por que isso é importante? Agora, putz. Você tá lá tentando se divertir. Do nada. Você não perguntou, não pediu, não está discutindo. Não está ouvindo um cara que normalmente avisa que vão ter spoilers. Desde o primeiro episódio. Que você conhece que ele fala spoilers. A respeito de algumas coisas. Simplesmente jogar. É, o personagem que você mais gosta morre. E não tem nada que você possa fazer pra evitar. E morre de um jeito completamente merda. E não tem explicação de roteiro suficiente pra isso. Eu... Tá. Que... Broxante. É realmente triste. Mas... Fazer o quê? Por isso que eu segurei 22 episódios pra virar e falar a Elis morre. Também pra poder falar do site de Hentai. Porque eu esperava que ele ainda estivesse ativo. Mas ele não estava. Fazendo o quê? Na Wayback Machine, o último registro que tem dele é de julho de 2021. 7 de julho. É... Hoje nós perdemos a PepecaNator e a ElisDice.com. A ElisDice é alguns rentais que não estão mais na internet. É uma pena. É um dia de grandes perdas. Fazer o quê? Segue. Segue a história. Porque só tem isso pra fazer. Eu ganhei um bracelete mágico. Foda-se. Me traz a Elis de volta. Eu gosto da minha healer. Eu gosto da PepecaNator com o espírito de Loki. Que fica causando com a party inteira. E... Se Claudinho e ela ficassem juntos, eu não ia muito ligar. Tá lá. Beleza. Vocês são um par romântico. Beleza. Mas eu... Nossa, a Elis está viva. Nice. Não que eu sou uma... Sei lá. Ela não é o wife a ponto de... Oh, meu Deus. A Saber é mais minha wife. Muito mais. Completamente mais. Mas eu... Putz. Foda. Né? E é que tá. Na vez que eu vi a Elis morrendo, eu não senti impacto porque eu tinha tomado um puta spoiler. E em outros momentos que eu vi personagens morrendo, mesmo que eu tivesse tomado spoiler, como o caso do Galuf no Final Fantasy V. Cara, ainda assim é uma puta cena. Ela nunca perde o peso pra mim. Nunca. E não só porque eu julguei Final Fantasy V quando criança, mas é porque... O que o Galuf fala e faz... Deixa eu terminar de explicar, vai. É importante. Eu acho que é relevante, né? Você deve continuar avançando isso aqui. Até porque qualquer coisa vocês poderiam ler, tá? Em português. Imagina o seguinte. Imagina o vilão. Um vilão mesmo que em toda oportunidade ele tentou te matar. Ele não te jogou uma matéria com tentáculos. Ele não ficou rindo da sua cara. Ele não ficou virando e falando, eu sou do mal, eu odeio bem. Ele só virou e falou, morram. E usou todas as magias que ele tinha à disposição e todos os monstros que ele tinha à disposição fudidamente fortes pra realmente te matar mesmo. E você só sobreviveu quatro vezes por causa de Deus ex-máquina. Que é uma técnica narrativa pra coisas fora da máquina. Normalmente é um Deus que aparecia mesmo em peças gregas pra poder apaziguar o negócio. Era uma máquina, um guindaste que suspendia uma estátua de Deus que intercedia na peça quando nada mais podia ser feito entre os humanos. Então é realmente, é o Deus fora da máquina, fora da peça. E isso vai eventualmente pra outros personagens, outras coisas que ainda não foram apresentadas, mas tiram e enrascaram e falam assim, caralho, isso mudou completamente. Pois é. Imagina que você foi salvo quatro vezes por Deus ex-máquina. Até que finalmente chega o vilão e aí vira e fala, mano, não tem Deus ex-máquina agora. A gente tá no meio de uma floresta, fudidamente funda, numa árvore milenar, onde todos os demônios da existência foram selados. Juntos. E esse cara quebrou o selo de todos eles. Fudeu. Não tem como parar ele agora. Um dos personagens, com o poder da pura determinação e eu não posso deixar que você faça isso, luta até o fim da vida dele, com todas as forças que ele tinha e não tinha pra virar e falar, não, você vai ser parado, minha neta não morre aqui, meus amigos não morrem aqui, você vem comigo. E aí, quando acaba, todo mundo, não, você precisa ficar vivo, fica com a gente, a gente te ama e faz tudo o que tem disponível pra tentar salvar essa pessoa. E ela calmamente vira e fala, foi mal. Já passou o meu tempo. Não tenho mais o que ser feito. Eu... Eu não tenho mais nada dentro de mim. Minha alma já foi, gente. Desculpa. Eu tô aqui só pra dar uma última mensagem. E ela vai. Isso é como você escreve uma morte heróica. Não essa merda. Eu amo Final Fantasy V. E eu odeio Final Fantasy VII. Por causa da fanbase e por causa desta merda. Porque eu já vi a Square fazendo muito melhor. Prossegue. Agora sim, prossegue. Detalhe. A gente também passou pelo Kate Sif que apareceu imediatamente. Então, puta morte merda, né? É. Pelo menos a... A cena que eles colocaram aqui foi razoavelmente respeitosa. Que não tinha muito como fazer no 5 porque era 2D. era uma coisa praticamente enjian de RPG Maker que a gente tem hoje em dia. Nessa cena da Ares poderia até ter um certo peso, mas... Putz, cara. Sério? Se o Falofa vem de pose e mete uma espada você não vai nem tentar curar ela? Ah, oi. Mas é a mesma coisa como algumas mortes em anime. Ares não morreu heroicamente. Ela foi assassinada. Tem seu peso. E isso é um peso diferente da morte heróica. Mano, e você viu o seu Falofa vendo dos céus e você não pulou na frente dele? Ah, mas foi muito rápido. Naquela velocidade de 20 frames por segundo? Porra, bicho. Aí que eu falo que algumas limitações de época elas envelhecem incrivelmente mal. O que era pra ser uma cena fodida da cabeça de emocional é ridícula. Uma engine de RPG Maker tem mais impacto. Como vocês fizeram isso? Como vocês estragaram o negócio que vocês já sabiam como fazer? Enfim, eu posso ficar aqui dias falando sobre isso. Não dias, vai. Mas dias seria uma hipérbole muito além do que eu consigo. Mas eu consigo ficar pelo menos uma ou duas horas falando sobre isso. Técnicas narrativas, roteiro, etc. e tal, jeitos como isso poderia ter corrigido. Eu poderia falar do Final Fantasy VII que poderia ter sido. Assim como eu já falei pra algumas pessoas algumas vezes do Final Fantasy X que poderia ter sido do XII que poderia ter sido do XIII que poderia ter sido mas não. É o que é. Isso é o que temos. E aqui eu não quero ficar uma coisa de moralismo, gente. Mas eu sou obrigado a virar e falar também já que tá no assunto. Essa é a diferença do mundo que deveria ou poderia ser e esse é o mundo que é. Esta merda é o mundo que é. É a realidade que a gente vive. Triste. Final Fantasy VII me entristece, no fundo. Olha lá. Todos vocês, escutem. Eu sou o Claudinho X-Soldier e nasci em Nibelheim. Eu vim para acertar as contas com o seu farofa. O que está havendo? Eu vim aqui por vontade própria ou pelo menos eu acho. No entanto, para dizer a verdade estou com medo de mim mesmo. Tem uma parte de mim que eu não entendo. Esta parte me fez entregar a matéria negra para o seu farofa. Se vocês não tivessem me pedido a Ares poderia ter... Tá, você teria assassinado ela mas... Por que que a galera não seguiu o Claudinho? Só viu e falou Não, Claudinho. O que você está fazendo? O Barreto viu e falou Eu vou bater em você e você vai voltar a razão. O que que você fez para ajudar, Barreto? Tem algo dentro de mim e uma pessoa que realmente não sou eu. Por isso eu deveria sair desta jornada antes que eu faça alguma coisa terrível. Mas eu estou indo. Ele destruiu minha cidade natal há cinco anos matou a Pepeca Nature e agora está tentando destruir o planeta. Eu nunca perdoarei o seu farofa. Eu devo continuar. Quero pedir um favor a vocês. Vocês virão comigo? Para me impedir caso eu tente fazer alguma coisa terrível aqui deveria ter um ponto de interrogação. Eu não sei, cara. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Que resposta bosta, Barreto. Eu não sei como a Ares iria tentar salvar o planeta do meteoro com a magia Roller. Eu já dei spoiler. Eu acho que agora nunca saberemos. Mas ainda temos uma chance. Devemos pegar uma terra negra antes que seu farofa ouze. Vamos. Itifa e Barreto que são os mais importantes não falam nada. eu trouxe eles porque eu sei que o Cid não ia falar nada e os outros dois três opcionais sendo que é obrigatório porque eles se forçam a party. Também não iam falar nada. Eu já sabia disso. Porra, velho. Porra. Detalhe. É um momento que deveria ser é porque a... Nhe. Deseja salvar seu jogo no seu computador? Sim. E é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu falei que esse episódio iria ser curto. Eu não falei que esse episódio iria ser agradável para os sentimentos ou que o Owen não ia ficar puto. Isso aí. Tchau. Até a próxima.